Nunca duvide de ninguém, ouve aê, nunca subestime alguém Não, procure não julgar, você não sabe até onde esse alguém pode chegar Não subestime, me ouça, eu volto a falar, quem você julga hoje um dia pode impressionar Quantas vezes, por muitos fui julgado, ouvindo que sou fraco, sempre fui subestimado Desacreditado num caminho solitário, um menino sonhador, veja hoje é respeitado Olha bem, eu sei porque lutei, mas além do que imagina é o lugar onde cheguei Fiz do meu jeito, em mim acreditei, mas no meio do caminho várias vezes tropecei Eu sei, foi difícil alcançar, mesmo com promessas de nunca voltar atrás As vezes pra não desistir, muita gente pra julgar, quantas vezes pra mim mesmo eu tive que me questionar E se eu falhar, quem vai me levantar, se a minha força acabar Como eu vou continuar, mais uma vez